Primeiro exercício, agachamento com salto. O que vocês vão fazer? Agachar, saltar. Agachar, saltar. Agachar, saltar. O que vai consistir esse exercício? Você sempre vai tentar colocar a força no seu calcanhar. Quando você descer, coloca a força no seu calcanhar. Nunca na ponta do seu pé. Segundo exercício do nosso treino, a gente vai fazer as passadas com deslocamento. Ó, passada aqui, ó. Triscou um pouquinho o joelho no chão, continua o deslocamento. Continua. Beleza? Vai consistir na seguinte coisa. A gente vai fazer 17 repetições no agachamento e 34 repetições nas passadas. Ou seja, você vai fazer 17 passadas com cada perna. Vem aí. Um, dois, até dar 34. Beleza? Treino perfeito para vocês fazerem aí. E um dia que a academia de vocês não estiver aberta, e um dia que vocês não estiverem afim de ir para a academia. Enfim, estamos juntos.